Quando vem acampar, é assim ó, parece que traz a casa inteira, né? O pessoal tudo assustado ainda, meio traumatizado do que aconteceu, mas graças a Deus deu tudo certo. E olha aqui as traias, carro aqui meu filho. É igual coração de mãe. É, ele vem, mas parece que esvazia, mas continua cheio. E o nosso Brasil tá em peso. Ó, deixado aí que nós vamos levar também. Freezer. Esse é o Celta Belly. Nosso bro, Odair, né? Esposa dele. Nossos brother. E vambora, né? Depois de um final de semana maravilhoso, estereadão. Voltar pra realidade. Amanhã é a realidade, né? Amanhã é a realidade. É, amanhã as contas chegam. Com sorteio. E amanhã é a realidade. Gan turning. Amém. income. E amanhã é a realidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.